É, professor Castilho, a sua vez agora, depois desse momento romântico. Você está cada vez mais romântico. Isso é bom. Bem, eu queria, antes de tudo, cumprimentar a professora Marilsa, a professora Marilsa, a professora Marilsa, a professora Gésio, cumprimentar também o nosso presidente do Conselho Curador, o professor Marilsa Sérgio, que está aqui conosco, e dizer, em primeiro lugar, as boas-vindas à população editora da Unesp nesse recinto em que fazemos tantos eventos, formamos tantas pessoas a partir da Universidade do Livro. Essa nossa participação no próprio G digital é uma participação desde o nascimento, como já foi aqui colocado, e, para nós, da equipe executiva da editora, é uma questão de grande satisfação participar disso. Eu não vou me alongar sobre a coleção ou sobre as questões, porque fui incumbido pela organização do evento de fazer a palestra sobre a democratização do acesso, então vou deixar para aborrecê-los um pouco daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, eu só queria dizer, colocar dois pontos, que é a questão da divulgação que este programa possibilita. Enfatizar isso. Já foi colocada a divulgação pelo portal Cielo, que é um portal, como todos sabemos, estritamente, da divulgação acadêmica e científica, mas é importante também, pela ação que fazemos editorialmente na distribuição de todos os nossos títulos, e, obviamente, com mais carinho, dos títulos digitais, lembrando que esse número de títulos que temos hoje, não só digitais, mas de toda a coleção para o APG, que vem lá dos anos, final dos anos 80, começo dos 90, torna a editora Unesp, seguramente, a editora universitária no Brasil, que mais publica os seus docentes e pesquisadores. Esse trabalho de divulgação do trabalho docente, do trabalho de pesquisa da editora, no seu braço, digamos assim, mais comercial, e é um braço comercial porque é comercial, não pode esquecer aquele pressuposto original da editora Unesp, do porquê que nós nos metemos no mundo comercial. Porque, justamente, entendemos e sabemos, e temos a plena convicção, todos os números dizem isso, que é exatamente no mercado comercial, nas livrarias, nas livrarias virtuais, hoje, é que a maior parte da população busca conhecimento, busca os textos para a leitura. E, aliando isso à questão da internacionalização da nossa universidade, eu lembro que, além do Cielo, nós já estamos, desde o ano passado, no portal da Amazon, estamos disponíveis no Kindle, e estamos fechando agora um acordo suplementar com o Kindle, onde a editora terá um portal, que é um portal piloto, que a Amazon está fazendo, onde haverá duas experiências internacionais. Uma, um portal com o conteúdo editorial da Harvard University Press, e outro, o conteúdo editorial da Unesp. Esse projeto piloto, que é um projeto em discussão com a Amazon, é algo que também nos orgulha, porque, creio, estamos fazendo a nossa parte, enquanto trabalhar em segmentos que não necessariamente, ou exclusivamente, acadêmicos. Que é a parte da editora de falar para o mundo. Dar a universidade para o mundo. Então, só com essa observação, eu queria agradecer a todos e, finalmente, cumprimentar os autores, porque sabemos que, sem os autores, nada disso é possível. Muito obrigado. Obrigado, professor Castilho. E só lembrando que, quando nós comentamos 192 títulos, são 192 títulos de qualidade, que isso é fundamental. Não basta ter 500 mil títulos se não tiver uma qualidade, já que esses livros são aprovados justamente pela própria leitoria de pós-graduação da Unesp.